Olá, Dayane! Olá, Ana Clara! Sou Ana Beatriz e hoje estou aqui no restaurante do Atrio Hotel. Vim preparar um prato especial com o chefe Jean. Será uma experiência incrível para mim e para vocês. Vem comigo! Então, gente, já estou aqui na cozinha preparadíssima para aprontar esse prato. Então, chefe, vamos botar a mão na massa? Agora! Primeiramente, queremos agradecer a sua presença aqui, Ana e toda a galera da RBA aqui presente com a gente hoje. Vai ser uma honra poder cozinhar ao seu lado. A gente vai trocar umas experiências e estamos aqui para fazer muita coisa bacana para toda a criançada aqui de Paralpebas. Então, chefe, que prato é esse? Nós vamos fazer uma maçã flambada, vamos fazer uma salade, vamos fazer um omelete. Gente, teve uma coisa que ele falou aqui, que nós já combinamos, que meu prato preferido é omelete. E por isso mesmo, hoje mesmo, eu vou fazer esse omelete. Vamos ver se você vai gostar, né? Com certeza! Vai ser uma honra experimentar e dividir com você a cozinha vai ser muito bom. Então, para toda a galera que está em casa, venha com a gente que vai ser muito bom. Agora que a gente já sabe qual é o prato, vamos ao passo a passo. Começamos a preparar a salada. Anote os ingredientes. 30 gramas de cenoura, 30 gramas de batata, 30 gramas de chuchu, 30 gramas de cebola, 30 gramas de tomate, 20 gramas de queijo parmesão, 20 gramas de batata palha, 4 folhas de alface, 10 ml de azeite e 20 ml de creme de ricota. Então, gente, o prato já está ficando pronto. E uma coisa importante que eu percebi, que tem muitos legumes. E isso é bom para a sua saúde, criança. Que, gente, é assim, é uma coisa muito boa, que eu amo legumes, claro, para a minha saúde. Tudo que eu como aqui faz parte desse prato, dessa salada. Então, já sei que é gostoso. Eu só estou com vontade agora de devorar essa comida. Agora, nós vamos para o prato principal, que é o omelete, né, chefe? É isso mesmo. E nós vamos fazer aqui o que há de melhor na casa, né? Vamos fazer um omelete paraense, um omelete de camarão, um jambu e tucupi, né? Algo regional aqui da nossa região do Pará, em homenagem a todas as nossas crianças aqui do nosso boa e... na nossa bonita e bela Paraupebas. Tamo junto. Então, bora botar a mão na massa, né, gente? Para o prato principal, vamos precisar de 100 gramas de camarão, 20 gramas de cebola, 20 gramas de pimentão, 20 gramas de folha de jambu, 15 ml de tucupi, 5 gramas de salsinha, 10 ml de azeite, 10 gramas de queijo e sal a gosto. Então, gente, depois de tanto preparo, chegou o grande momento, né, chefe? É a melhor hora, né? A hora de degustar o que a gente fez lá na cozinha e queremos agradecer a toda a equipe da RBA e convidar todas as crianças para nos acompanhar nessa tarde que vai ser muita coisa bacana e uma tarde maravilhosa. Foi uma satisfação ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Ana. Um abraço. Então, gente, chegou a hora de degustar. Então, já estou ansiosa logo que eu já quero furar meu preferido. Esse é um ovelete de camarão, tá? Um prato da casa. Então, quem quiser comer esse prato pode estar vindo aqui e com certeza a gente vai fazer com muito carinho. Chefe, estava uma delícia. Muito obrigado. Estava muito gostoso. Que bom, né? Obrigado a vocês, a toda a equipe da RBA, a sua companhia. Provamos aqui coisas maravilhosas, pratos muito bacanas. Ter essa tarde com você aqui foi muito proveitosa e foi muita coisa bacana. Mas, Tia Calma, que ainda tem surpresinha para você. Surpresa? Tchau, tchau. Até curiosa. Pois então, aguarda que a gente vai pegar e você vai provar o que há de melhor da sobremesa aqui no Atriotel. Chefe, que sobremesa é essa? Olha, essa é uma sobremesa maravilhosa que nós temos aqui no nosso cardápio. Essa é uma pera flambada, né? E, entre outras, essa é uma das que mais vende aqui. Eu fiz com muito carinho para você, muito fácil de fazer, né? Vai estar aí na descrição do link como fazer essa receita e com certeza você vai fazer. Muito obrigado por você estar aqui com toda a equipe da RBA. Um abraço a todos vocês. Eu que agradeço. Então, gente, já estou ansiosa aqui, ó. Chega a dar saindo água pela boca e eu já quero experimentar logo esse docinho aqui. Tem um sorvete que é meu preferido. Maravilha, um sorvete de creme. É. Muito bom. Então é isso, gente. Tchau, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.